Atanael fez a finta do marcador, vai pra linha de fundo, vem pro cruzamento, Leteo Prado, a bola sobrou na frente pra finta do gol no Curitiba, dividiu Igor Paixão, o gol dele na bola, vai entrando Jogada com o Vagninho, encara a marcação do Alisson Maia, Vagninho, passe no meio, chute pro gol, goooooool Frente ali na meia lua, levantou pro Léo Gamalho, amaciou no peito, invadiu o área, olha a chance pintando, lindo lance, boa fita, olha o gol de Igor Paixão O chute, ele arruma pra trás, vem a batida pro gol, na trave a sobra Vai pintar o levantamento pra dentro da grande área, tentativa de cabeça Dominou, limpou, com a perna esquerda, Robinho levantou, olha o toque, goooooool Vamos ver o Curitiba depois de sofrer o gol, bola levantar no toque de cabeça Bora o Igor Paixão, vai embora o Coxa, tenta partir de velocidade, Igor dentro da área, Igor, gol Entrou bem até o Luizão, dando movimento e mudando a posição do Aleph Manga pro lado direito, mas do lado esquerdo E entrando, vem no rebote, tocada pra dentro da área, e o Igor, empata o jogo pro Curitiba Sai pra tabela, Paixão, rege de letra, Igor Paixão pro gol Vamos aos 50, lá vem o Igor Paixão, Rael na frente dele, Igor Paixão dá uma dançada, batida e que golaço do Igor Paixão Escapa pela direita, entrou na área, bateu pra trás, Anderson, bateu pro gol, Paixão Vem o Coxa, valei, entrou, bateu, cruzado, pintou o segundo, Paixão Passa e mandação, três contra um, Igor Paixão pra fazer, pegou, olha só, abra o Paixão, golaço Primeira bola, luta, briga, entra na área, ganhou, levou na linha de fundo, cruzou pra trás, sobrou, Igor Paixão bateu O Andrei, não viu o espaço pra bater, Egidio bateu pro gol, pegou, valeu, largou, ela vai entrando lá dentro Saudade, Grafite, hein? Olha a bola de queda pro Igor Paixão, driblou da Tito, vai fazer, gol A evolução, a Nathanael, linha de fundo, consegue fazer o cruzamento, passou pelo Cleiton, tem a sobra do Igor!